A lista de presença que eu sei que eu fiz aí, tá aqui então quem tem o nome é só assinar se tem alguma coisa errada por favor, por aqui e quem não tem, por favor, colocar é bom, vamos começar por onde? Pode ser, Bárbara? Você apresentando o seu foi a sua irmã que passou o e-mail, né? Vocês trabalham juntas então, elas têm uma proposta de trabalho que apresentaram rapidamente pelo e-mail e aí eu achei importante que estivessem na reunião para dizer o que que é e vocês então se posicionar será que tem espaço aqui na comunidade para isso? É, se é viável esse problema porque eu sou sócia de mais quatro pessoas nós temos uma empresa de comunicação faz um ano só que a gente sempre trabalhou com projetos voltados à internet então a gente desenvolve é sites e mais nada é programação e a gente tem um blog de moda chamado Tudo Orna que vem nos dando muita visibilidade e tem muitos acessos Tudo o quê? Tudo Orna Orna É, está explicado Tudo Orna e hoje já em Curitiba está se tornando referência em moda e a gente vem fazendo alguns testes sobre o nosso poder de venda e tem percebido que que a gente tem um grande poder de venda para produto que as pessoas aceitam muito bem o que a gente oferece nessa nossa mídia então agora a gente está desenvolvendo então uma coleção de cursos é do Tudo Orna para começar a ter uma linha de produtos mesmo e a gente já tem eu sou design de produto sou formada em design de produto e também sou formada em comunicação então a nossa equipe a gente tem programador, design e pessoal de marketing e publicidade então a gente tem uma equipe bem estruturada para desenvolver o produto mas a gente também tem uma ideia muito forte da questão da sustentabilidade e que está trabalhando com pessoas daqui, né? de baixo carreiro de baixo carreiro está unindo tecnologia, moda com sustentabilidade e responsabilidade social porque a gente até teve um rapaz que foi lá nos propôs desenvolver essa coleção de bolsas na China mas a gente não está com interesse em estar desenvolvendo lá a gente tem interesse em estar procurando parceiros que tenham vontade de estar crescendo com a gente nesse projeto aqui e essas bolsas elas também não são só modelos de bolsa tradicionais tradicionais a ideia é criar algo que tenha realmente uma função, sabe? que seja usado a funcionalidade envolvendo a tendência também de moda a gente vê muito a moda é muito forte as mulheres principalmente elas têm essa tudo que é novo elas querem só que nem sempre é funcional então nós estamos com um projeto de bolsas que envolvam essa união que daí é mais específico porque a gente pode até conversar mais detalhadamente sobre as coisas mais para frente eu queria conversar com vocês esse pouco que vocês estão ouvindo se é possível se existe um grupo de geração de renda por exemplo o dia que você passou o dia que você passou o meio a tarde eu pensei logo na Cida infelizmente ela veio e saiu porque ela é costureira ela atua junto da associação de moradores com o grupo de senhoras no desenvolvimento de artesanato para geração de atendimento e na associação de moradores tem um espaço inclusive que eu acho que daria para onde elas poderiam fazer produção então eu na minha visão lá sem conversar com ninguém eu acharia que nós poderíamos desenvolver um grupo aqui na comunidade com essa respeito lá atrás na filosofia nós temos um curso de oficina inclusive a Tita esteve aqui falando mostrando eles têm uma linha de produção bem interessante lá no centro de convivência você conhece né Laura a Casa Amarela lá e eles têm uma série de produtos já que estão sendo vendidos na Areia de Almate inclusive em São Paulo e até não estivinhou já a travessão de um então então mas tem produtos poder tem máquinas isso tem uma associação já é uma associação é uma associação de produtores mas chama lá de geradores de renda mas é assim esse é a associação esse já é instituído já faz 10 anos e o Cras tem outro curso de geração de renda como isso agora para montar uma nova equipe com esses mesmos produtos e está e está no ar ainda o que ela poderia fazer aqui é dar uma orientação no início assim né como começar o que é saber por onde ir né já se tomou que você não está ainda com um futuro né entrosado eu tenho vontade de editar fazer nosso projeto que vai ser uma comunidade só que é do não mas então Débora se fosse fazer assim você falar com a diva ela tem que mostrar tudo que ela já faz com os grupos porque ela está fazendo isso no princípio aqui no Paranatiba no B40 é então tem que ver com ela a possibilidade de que essa muda aqui na comunidade da liberdade porque hoje o que nós estamos vendo já há dois anos que estamos aqui é que na Vila Zumbi já existe um monte de coisas a comunidade avançou bastante nesse tempo e aqui tem tudo para se fazer ainda tem muita coisa para se fazer então a gente gostaria de de repente uma ideia nova que está vindo contemplar essa comunidade também é na verdade essa é a nossa intenção mesmo como a gente não tem muito a aderência do pessoal daqui então a gente está vindo para cá também para conseguir trabalhar com os grupos inclusive com a unidade de saúde também fazer essa articulação mesmo professora a Cida não está aqui mas ela tem o telefone ela veio aqui não é não está presente agora ela já está em contato com a Cida para eu acho que daí é assim que fica muito bom também também quando passa ali ela pergunta como é que você vê Marcia a questão da envolvimento da Bíblia em um projeto como esse o que eu estou falando aqui para ela que eu estou pedindo é que ela pode vir é dar suporte para a Bárbara e para a Cida dar um começo ela focai esse projeto que é muito bom e a Cida é a Díblia gosta do meu estilo de casa e a Bárbara é na diretora você tem comissões a cargar ali lá na casa amarela onde trabalha a Márcia e o outro aqui e falar com a Bíblia o telefone é 367 não 275 7237 o Bíblia o Bíblia normalmente ela está lá os pés três quartas de manhã e quinta quinta terças e quinta de um dia quinta quinta só pela manhã nessa terça especial não para pedir os e dos idosos ela é coordenadora ela é coordenadora do centro de como tem essa graça eu acho que vale a pena para você ir para conhecer a linha do produto e a forma como eles trabalham os detalhes por exemplo do tingimento dos tecidos eles trabalham com tecidos nobres que são fornecidos retalhos da broncone e da barbucca então as pessoas só precisam os bons mas eles usam técnicas de tingimento e tem uma linha eles tem até um catálogo de produto já então é bem interessante acho que você vai gostar de ver o que eles fazem mas aí ver com ela também e aí teria que envolver eu acho que a Adriana que é a presidente da associação de oradores e a Cida que tem essa liderança na comunidade a presidente